6h34, estamos de volta com o seu ITN, direto de Campina para toda a Paraíba. E faltam apenas 12 dias para a eleição suplementar de Massaranduba, que vai escolher o novo prefeito do município. E para ajudar nessa escolha, o ITN convidou os dois candidatos que estão na disputa do cargo. Nessa terça-feira, estamos recebendo nos estúdios da Rede Ita, o candidato do partido União Brasil, João Costa, que já está por aqui. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Eu agradeço o convite. Boa noite aos ouvintes do ITN. Uma boa noite especial à nossa população de Massaranduba e ao povo do distrito de Santa Terezinha, que eu tenho plena convicção que, nesse momento, a audiência é fechada lá na nossa cidade. Coisa boa. Para a gente começar, candidato, o que levou o senhor a pleitear o cargo de prefeito de Massaranduba? Olha, Massaranduba vem apresentando vários problemas, principalmente na mobilidade rural. Nós temos um município com uma malha rural, rodoviária rural muito grande, e a acessibilidade das pessoas, ela enfrenta grandes problemas. Nós temos problemas na área da saúde também, problemas na área da educação, e a gente entende que, com os recursos que o município tem, Felipe, nós somos perfeitamente capazes de solucionar boa parte desses problemas. As pessoas de Massaranduba, muitas delas, estão morrendo à míngua por falta de atendimento médico. Então, a gente acha que nós estamos preparados para solucionar boa parte desses problemas e, por isso, estamos colocando o nosso nome à disposição do povo de Massaranduba. Prefeito, eu queria que você falasse mais sobre a sua relação com o povo de Massaranduba e que funções públicas o senhor já exerceu. Olha, na verdade, eu sou empresário, trabalho no ramo de produção de eventos. Minha empresa monta estruturas para eventos públicos. Nunca exerci nenhum cargo eletivo, nunca fui sequer candidato, aliás, nunca fui vereador, nunca fui prefeito, fui candidato na eleição passada, em 2020, não conseguimos êxito. A justiça entendeu que houve fraude na eleição, mandou anular a eleição passada e determinou que novas eleições acontecessem agora. Então, essa é a nossa relação. Nós fomos candidatos e acreditamos que Massaranduba tem um potencial de crescimento e a gente acredita nisso e estamos apostando nesse potencial de crescimento de Massaranduba. Claro que a gente abre esse espaço aqui, candidato, para que a população tenha o seu espaço de fala para saber as suas opiniões, mas também para a gente apresentar para o restante do Estado os problemas que são encontrados no município. Então, a gente quer saber quais os principais desafios a serem enfrentados pelo município em termos de gestão pública. Felipe, para esse mandato, que a gente entende que seja um mandato suplementar, nós teremos praticamente apenas três meses para administrar o município. Nós vamos ter três meses para mostrar ao povo de Massaranduba que nós somos capazes de permanecer pelos próximos quatro anos. Então, a gente vai... A nossa principal bandeira de luta será cuidar exatamente das pessoas, aquelas pessoas que mais precisam, principalmente na área da saúde. Como falei agora há pouco, as pessoas estão morrendo a míngua no município de Massaranduba. As pessoas não conseguem um exame laboratorial, as pessoas não conseguem... É impossível conseguir um exame de imagem, não tem médicos especialistas no município. Então, a gente precisa cuidar das pessoas. Como falei, das estradas da zona rural, o trator para o agricultor, cortar terra no tempo certo. Nós precisamos cuidar da educação do município. Para que você possa ter uma ideia, ao virmos para cá, nós deparamos com mais um episódio no transporte dos estudantes. Ônibus quebrando todos os dias, desde o primeiro dia de aulas no município de Massaranduba, nós temos intercorrência nesses transportes dos estudantes. Agora mesmo, quando a gente vinha para cá, encontramos o ônibus que leva os estudantes para o sítio São Miguel, quebrado na beira da pista. Isso não pode mais acontecer. Nós tivemos problemas com ônibus atolados, ônibus quebrados no primeiro dia de aula. Então, essa logística para a educação, a gente precisa ter uma atenção especial. Para iniciar as aulas, nós precisamos, pelo menos, cuidar da logística do transporte dessas crianças. Então, esse é o nosso objetivo, é cuidar do trato das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam. Candidato, o senhor falou aí da dificuldade que vai ser o exercício desse mandato tão curto, nessa eleição suplementar. Então, de que forma você pretende convencer o eleitor de Massaranduba a lhe dar essa chance para administrar o município? Qual a sua palavra nesse momento? Olha, eu quero dizer ao povo de Massaranduba que nós seremos um prefeito presente, presente na localidade, presente na comunidade. Nós nos faremos presente no hospital, sem avisar que estaremos lá. Nós estaremos presente nas escolas para fiscalizar a questão da merenda escolar. Nós seremos, além de um gestor, nós queremos ser um fiscal também do povo. Porque a gente acha que, para que as coisas funcionem, a gente precisa também dar o exemplo. As palavras convencem, mas os exemplos, eles arrastam. E a gente precisa fazer isso com a população de Massaranduba. Ser um prefeito presente, estando nas associações comunitárias, que, infelizmente, de uns tempos para cá, elas foram esquecidas, abandonadas pelo poder público. E nós entendemos que o associativismo é o caminho para a solução dos problemas daquelas pessoas que moram na zona rural. Nós entendemos que o cooperativismo também é uma ferramenta importante na geração de emprego e renda das pessoas. Então, nós queremos isso. Mostrar ao povo de Massaranduba, que a gente, estando presente nas associações, estando presente nas comunidades rurais, visitando os hospitais, escolas, criando creches, inclusive, uma demanda histórica em Massaranduba, é a creche do Distrito de Santa Terezinha. Apesar do pouco espaço de tempo, nós queremos mostrar ao povo de Santa Terezinha que eles podem nos confiar e que a creche de Santa Terezinha será implementada. Então, com esses exemplos, mostrando à população de Massaranduba que podemos fazer uma gestão voltada para o atendimento dessas pessoas que mais precisam, que mais necessitam, criando programas de assistência a essas pessoas. Inclusive, logo no início da nossa gestão, nós teremos a Semana Santa. E vamos distribuir o dejejum. Coisa que há muito tempo não se faz em Massaranduba. Então, é isso que a gente precisa. Mostrar nesse curto espaço de tempo que nós precisamos de cuidar das pessoas, cuidar daqueles que mais precisam. Candidato, você tem um minuto para as suas declarações finais, para a sua mensagem direta para a população do município de Massaranduba. Eu quero dizer ao povo de Massaranduba que me dê essa oportunidade. O que nós precisamos é justamente isso, é que vocês me deem a oportunidade de mostrar aquilo que nós somos capazes de fazer. Massaranduba me conhece, nunca fui prefeito, nunca fui vereador, nunca exerci mandato eletivo algum. Então, eu quero pedir ao povo de Massaranduba, deixe eu mostrar aquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que nós pretendemos para o povo de Massaranduba. Mostrar nesse curto espaço de tempo que em quatro anos nós vamos dar uma direção a esse município. E eu quero pedir ao povo de Massaranduba, no dia 3 de março, vote 44, me dê essa chance. Candidato, obrigado pela participação, boa sorte aí no pleito. E, mais uma vez, a gente agradece a sua disponibilidade de vir aqui à Rede Itá. Eu que agradeço a você, agradeço a produção pela acolhida, muito obrigado. E nós também convidamos o outro candidato, Francisco Pedro Uchicão, do PSD, que é prefeito interino do município de Massaranduba. Mas, mesmo após insistentes tentativas da nossa equipe de produção, ele disse que não tinha interesse de ocupar esse espaço. E nós lamentamos, porque essa é uma oportunidade que ajuda a ampliar o debate, favorece a democracia e também demonstra o respeito aqui do jornalismo da Rede Itá ao povo de Massaranduba. E aí